Os condutores que passam pela BR-259, trecho entre as cidades de Gonzaga e Santa Efigênia de Minas, precisam ter cuidado redobrado. É que parte da pista cedeu por meio de nota. O DER tem monitorado as condições de tráfego, informa que a equipe de manutenção já está mobilizada para iniciar os serviços de contenção da erosão e fazer a recuperação da rodovia. O local está sinalizado com placas indicativas para orientação dos motoristas e na pista há um cordão de asfalto protegendo a erosão. A previsão é de que os serviços do DER sejam iniciados nos próximos 15 dias.